Música Autoral, eu tô do lado da banda... Aê, gostei disso, gostei, muito bom! Galera, vou fazer uma pergunta rapidinho aqui, vou falar com o Marcos, o vocalista. Marcos, fala pra mim, qual é a percepção de vocês de tocarem no evento do Música Autoral e se vocês já tocarem em algum outro evento que seja parecido com esse? Então, nós estamos muito felizes pela atitude, inclusive do vocalista da banda Voz em Dó de ter realizado esse evento pra gente estar tocando, isso é muito importante, as bandas autrais precisam desse apoio, né? Principalmente nesse cenário do heavy metal que a gente sabe que não é o forte aqui no Brasil, infelizmente, mas a gente tá aí divulgando e temos certeza que o pessoal vai estar curtindo o som da gente. E quanto a eventos, a gente tem participado, tem tocado em alguns bares, evento como esse é o primeiro. Mas a gente já tá organizando alguns outros, estamos em contato com algumas outras bandas pra estar realizando outros projetos. E é isso. Quais são os projetos da Argos? Se tem alguma nova gravação de CD, algum fechamento de contrato aí da banda com alguma gravadora? Aham. No momento estamos ainda divulgando o EP, In The Name of Tragedy, mas estamos pra lançar um álbum, que vai ser o primeiro da banda, né? Com 10 faixas. Estamos em fase de composição, mas acreditamos que até o final do ano estamos começando as gravações do álbum. E vai ficar pesado. Um pouco diferente do som que a gente faz atual, mas com uma pegada um pouco mais moderna, mas sem sair do peso. Legal, ele já matou até a pergunta que eu ia fazer, mas tudo bem. É isso. Como é que a gente faz pra encontrar a Argos na internet, pra fazer contato pra show? Tá. A gente tá presente em todas as mídias sociais. Facebook, facebook.com.br.argos. MySpace, barra banda Argos. Twitter, Argos Underline Band. Telefone pode ser o 998736912. Ok, tem mais algum telefone pra divulgação? Você não falou? É, o telefone pra divulgação é 954503828. Fechado. E é isso, se você curtiu a Argos, já sabe como fazer. Só achar nas redes sociais, ou contato, ou então... E fiquem ligados que logo mais é lançado o website da banda, né? Com certeza. Então fica ligado você aí também. See you soon. E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Boa. 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 Infelizmente acabou. Aaaaah. Obrigado.